Música Estamos de volta com o programa SOS Guará. O desafio da caminhada radical contra as drogas é levar as pessoas a refletirem sobre a valorização da vida e a importância de uma família que busca viver os planos de Deus. A grande meta do projeto é tirar 10 dependentes em situação de rua em São Luís e reabilitá-los em comunidades terapêuticas. O tratamento, que vai durar 9 meses, será custeado por igrejas. O programa Radical Maranhão é uma iniciativa da juventude batista maranhense, sendo uma organização da Convenção Batista Maranhense. O programa conta com a parceria de igrejas batistas de São Luís. Para falar conosco sobre esse projeto de grande relevância social, nós vamos conversar com Dóris Lima Costa, que é a coordenadora do projeto Radical Maranhão. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Vamos contar como é que surgiu essa iniciativa? Na verdade, a iniciativa surgiu a partir do momento que a gente viveu o mês mais violento de São Luís, que foi o mês de abril, com 92 homicídios. E 70% desses homicídios foram ligados ao tráfico de drogas em São Luís. Então, como o programa Radical Maranhão já vinha sendo executado há dois anos, nós tomamos a iniciativa junto com a diretoria da Jubama, que é a Juventude Batista do Estado, e a gente se viu numa situação de fazer algo diferente, é como se fosse um grito para a sociedade, porque desses 70%, 65% desses jovens que morreram eram jovens com menos de 40 anos. E isso foi, de uma certa forma, muito impactante para a gente. Então, a gente sentou, a gente precisa fazer algo de relevância aqui na sociedade de São Luís e mostrar que a gente não quer mais ficar só na janela, observando os nossos jovens morrerem. A gente precisa ir para as ruas e gritar a essa sociedade que a gente deseja uma mudança em relação a toda essa situação. Então, daí nasceu a caminhada contra as drogas, a caminhada radical contra as drogas. O que acontece amanhã, mas na verdade faz parte de uma programação maior, é o programa social missionário, que é o Radical Maranhão, que acontece durante alguns dias. Vamos falar dessa programação primeiro? Então, é dia 21, na sexta-feira. Hoje, a gente começa com a abertura lá na Igreja Batista Esperança e Vida. A gente vai ter toda uma abertura da semana contra as drogas, porque a culminância mesmo de todo o trabalho vai acontecer dia 26. Então, dia 21, hoje à noite, às 19 horas, lá na Igreja Batista Esperança e Vida. Amanhã, pela manhã, a gente tem a caminhada com os dois momentos, que é a ação social pela manhã, de 8 a meio-dia. Onde vai ser? Que vai ser em três pontos de São Luís. João Paulo, que a gente vai estar sendo ali, a nossa base será a Igreja Batista do Calvário, no João Paulo, próximo da feira. E a gente vai estar na Coab, na Igreja Batista Tabernáculo, e no São Francisco, na Igreja Batista Esperança de Israel. Lá nós teremos três bases montadas, que estarão trabalhando simultaneamente com atendimento social, com corte de cabelo, a ferição de pressão, e o objetivo é nós alcançarmos as pessoas em situação de rua, os usuários em situação de rua, e esses que manifestarem o desejo de saírem das ruas e terem suas vidas reconstruídas, nós estaremos enviando para uma comunidade terapêutica, e eles ficarão ali durante nove meses, e a gente terá todo o processo de reabilitação dele, novamente, a sociedade, com tudo já estruturado dentro do programa de tratamento. Ainda na programação de amanhã, à tarde, teremos a caminhada. Isso, aí à tarde nós teremos a caminhada, concentração na Praça São Francisco, ali no Largo da Igreja São Francisco, com o objetivo de a gente clamar pelas famílias de São Luís, pelos nossos jovens, e mostrar que a juventude Batista do Maranhão não está alheia a essa situação, e que nós podemos sim, clamar pelas famílias, orar, vai ser um momento de clamor pela nossa cidade, por São Luís, pelo Estado, que na verdade a problemática não está só na capital, está em todo o Estado do Maranhão. Certo, aí além de amanhã, hoje e amanhã, a programação vai até o dia 26, o que a gente já tem? Isso, aí dia 23 a gente tem uma mesa redonda, e volta para a Igreja Batista Esperança e Vida, uma mesa redonda onde a gente vai estar falando sobre a problemática da dependência, nós seremos o Capitão Eliezer, que é um dos coordenadores do PROERDE aqui em São Luís, nós seremos o Sérgio, que será o missionário que estará com a gente amanhã na caminhada, dando o testemunho dele sobre os 30 anos que ele viveu na dependência química, e 30 anos que a mãe dele orou por ele, não desistiu dele, e pôde ver assim esse milagre da conversão dele, de ver ele afastado e recuperado das drogas. E no dia 26 a gente tem um encerramento com Vinícius Guimarães, que é um homem que teve o filho assassinado no interior aqui do Maranhão, e hoje ele anda o Brasil inteiro com palestras educativas, principalmente aos jovens nas escolas, falando sobre o uso indevido das drogas, e o encerramento será também na Igreja Batista Esperança e Vida, às 19 horas do dia 26. A gente sabe que vocês fizeram também o mapeamento das cracolândias existentes hoje em São Luís, qual foi o resultado desse trabalho? Então, final do ano passado, de outubro a dezembro, a gente fez um levantamento das cracolândias, e infelizmente a gente chegou a um dado muito assustador, 19 cracolândias hoje existem na nossa capital de São Luís. Em que bairros? Então a gente tem vários bairros, eu não tenho como lembrar os 19, mas eu posso te citar João Paulo, que hoje é uma das maiores cracolândias de São Luís, incluindo ali a conhecida e popularmente chamada Rua da Vala, nós temos a Janaína, a Cidade Olímpica, Morro do Zé Bombom, conhecida ali próximo do Coroadinho, nós temos também a Barreto, Santa Cruz, o bairro Santa Cruz existe, uma cracolândia, Cidade Operária, então são vários outros bairros que de cabeça não dá para lembrar, mas a gente tem tudo anexado, tudo pesquisado, e é onde também acontece a maioria dos crimes relacionados ao tráfico. E de 2011 para cá, vocês já conseguiram recuperar algumas dezenas de dependentes químicos. Então, a gente começou em janeiro de 2011, com a participação de vários outros jovens de igrejas da cidade, de São Luís, e a gente começou servindo café nos retornos de São Luís. E a gente tinha uma pouca estrutura, foi quando a gente começou a fazer os atendimentos na Convenção Batista Maranhense, ali na sala da Juventude Batista Maranhense, onde a gente tem uma sala, e ali a gente atende. No decorrer de 2011 para 2012, nós chegamos a atender já 40 famílias, porque a gente não atende só o adicto, nós atendemos o adicto e a família. E aí a gente chegou a atender 40 famílias, enviamos em torno de 20 pessoas, entre homens, mulheres e adolescentes, para comunidades terapêuticas, que muitas pessoas chamam também de clínica de recuperação. E a gente enviou, hoje nós temos em torno de, nós estamos hoje com 6 pessoas, hoje no ano de 2013, 6 pessoas em casas de recuperação. Nós tivemos visitado aí de 10, 12 na verdade, 12 pessoas recuperadas, que voltaram para suas famílias, para as suas atividades normais. E não são pessoas só daqui de São Luís, hoje a gente atende pessoas até do interior do Maranhão. E para encerrar a sua participação aqui no SOS Guaral, eu gostaria que você deixasse um telefone de contato, para as pessoas que estão nos ouvindo, alguém que tem um familiar, que gostaria que participasse desse tipo de programa, como é que faz? Então, para você entrar em contato com a gente, você vai ligar para o telefone 8855-3141-818-4005. E entra em contato com a gente, se você tiver alguém que está vivendo essa problemática na tua família, você entra em contato para a gente estar atendendo e encaminhando para uma comunidade terapêutica. E não esquecendo que amanhã pela manhã a gente vai estar com a ação social e à tarde a gente vai estar com a caminhada que tem um objetivo, é clamar pelas famílias de São Luís e dizer que a juventude precisa estar junto nessa, para que a gente possa realmente fazer uma mudança e fazer uma diferença. porque dizem que a juventude é o futuro, mas na verdade ela é o presente. Para o futuro existir, a gente precisa fazer a diferença agora no presente. Mas eu queria também deixar com você a camisa da caminhada, trouxe duas, e aí para você vestir essa camisa junto com a gente. Obrigada pelo presente. Vou usar e vestir essa camisa e a gente abraça essa causa aqui no programa SOS. Obrigada. Com certeza, se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue fazer a diferença contra as drogas. Obrigada pela entrevista. O programa SOS Guará se despede por aqui. Nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira, a partir das seis da manhã. Para fazer sua denúncia, basta ligar 3194-1980-9194-6774 ou envia um e-mail para sosguará.tvguará.com Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Obrigada pela companhia e até a semana. Estamos de volta. O nosso entrevistado desse bloco no programa SOS Guará é o vereador de São Luís no sexto mandato, Francisco Carvalho, do PSL. Ele acaba de elaborar, junto com o vereador José Joaquim, do PSDB, um pré-projeto de reforma do regimento interno da Câmara Municipal de São Luís. Chico Carvalho, que já presidiu a Câmara Municipal entre 1995 e 2000, considera o atual regimento caduco. Bom dia, vereador. Prazer em recebê-lo. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui com você. Que mudanças você propõe nesse pré-projeto? Olha, várias mudanças. O regimento interno da Câmara estava totalmente, está totalmente desatualizado. Nós tínhamos 21 vereadores, hoje nós temos 31. E nós adaptamos o regimento, o vereador José Joaquim fez uma boneca do projeto e levamos para casa e fizemos várias alterações, propusemos várias alterações. E o presidente da comissão de reforma do regimento da casa é o vereador Pavão Filho e reunirá com os outros membros, os outros vereadores, para apresentarem sugestões para a gente fazer um regimento interno totalmente adaptado para os 31 vereadores. Então você já encaminhou a mesa diretora para essa apreciação e para possíveis alterações? Já, já com várias modificações. Até disse que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. E nós pegamos vários regimentos internos de várias câmaras de capitais e adaptamos para São Luís. E está na mão do presidente da comissão, o vereador Pavão Filho, que obviamente reunirá com os demais membros da comissão, criada para estudar a reforma desse regimento interno e discutirá também com os demais vereadores para apresentarem propostas de mudança. Certo. Além disso, a gente tem a questão da sede da Câmara Municipal, que ficou apertada, de 21 para 31 vereadores. Qual é a proposta a curto prazo de mudança? Olha, o vereador, o presidente da Câmara, o vereador Isaías Pereirinha, tem conversado com a governadora, conversando com o prefeito, com a presidente do IFAM, e já tem um recurso alocado para a construção, tem 15 milhões do governo federal, para a construção da nova sede da Câmara Municipal de São Luís. Será na antiga fábrica ali, lá na Madrindeus, está disponível para a construção da nova sede da Câmara Municipal de São Luís. Além disso, eu sei que você vem brigando para tirar do papel um projeto de lei que destina o desconto do vereador faltoso para o hospital Aldenura Belo, que é uma medida justíssima. Como é que está isso? Olha, ontem, ao entrar no plenário, encontrei uma discussão entre os vereadores, vereador Chaguinha, cobrando a presença de vereadores. É óbvio que o vereador não trabalha só no plenário da Câmara. Nós temos os trabalhos nos bairros, nas comissões, mas eu não acho justo, por exemplo, o trabalhador, ele está todo dia no seu trabalho, e quando ele falta é descontado o dia de trabalho dele. Então, eu ontem propus só que fosse cumprido uma resolução, já a resolução número 3 de 2004, da mesa diretora da Câmara Municipal, que propõe isso, que o vereador faltoso desconte o dia do salário. E eu apresentei só essa proposta, que o recurso advindo dessas faltas, que fosse doado, destinado para o hospital Aldenura Belo, o hospital do Câncer. Eu queria pegar o seu gancho aí da área da saúde e saber como é que você vê essa mudança, do prefeito Edivaldo Holanda Junho, ter tirado o secretário municipal de saúde, vai trocar, inclusive, o sistema de gestor da saúde pública, em São Luís. Como é que você vê essa mudança? Olha, eu só não achei justo a maneira como foi tirado o secretário. Você conhece a experiência do Pró-Saúde? É a mesma coisa que o governo do estado faz. Então, eu acho que o prefeito de São Luís vai copiar o modelo do governo do estado do Maranhão e passar a administração da saúde do município para uma organização social. Então, eu acho que é o mesmo modelo. Não vejo, não tenho nada contra isso. Mas a expectativa sua é positiva de que vai dar certo? Eu acho que com certeza. Do jeito que está, não pode ficar. É, com certeza. Não pode ficar do jeito que está. Olha, o programa SOS Guarata, para mudar de nome e virar o SOS Buracos, todos os dias nós temos denúncia aqui. Pessoas ligando mais diversos bairros, tanto da elite, periferia, enfim, de todas as áreas da grande São Luís, reclamando de buracos. Acho que isso chega também ao vereador. Você vê uma questão de infraestrutura em São Luís. Nós estamos preparando na Câmara Municipal, aqui eu até peço aos telespectadores que encaminhem para a Câmara Municipal sugestões. Nós estamos falando, caminha, um projeto que nós estamos fazendo, caminha São Luís, para apresentar para o prefeito as soluções para nós acabarmos com esse engarrafamento. Eu vou só citar um exemplo aqui. Se você estiver na Coab, você só tem a Avenida Gerão de Albuquerque, que vem para cá, para São Luís, um engarrafamento tremendo. Mas nós temos uma válvula de escape. Se nós formos por trás da Faculdade de Fama, nós vamos sair lá no Parque Vitória. Se o prefeito tiver a sensibilidade de fazer uma ponte, nós vamos sair lá no Araçagi. Quer dizer, desafoga muito. Essa é a sugestão que nós queremos apresentar para o prefeito de São Luís. Você falou de mobilidade urbana, é impossível não fazer um link com o movimento que a gente tem visto nas ruas de protesto, por melhorias na qualidade do transporte público e nas questões de mobilidade urbana. Você acha que isso vai dar em alguma coisa, efetivamente, em São Luís? Eu acho que sim, as autoridades têm que ver o clamor do povo da rua. Nós somos totalmente favoráveis, nós não somos favoráveis a essa baderna que está aí, quebra-quebra. Eu acho que não se pode depedrar o patrimônio público, mas as autoridades têm que estar alertas para o clamor da sociedade. Então, lá na Câmara nós vamos fazer um debate, já existe um projeto de lei de autoria do vereador Pavão Filho, pedindo que seja feita urgentemente a concorrência pública para o transporte coletivo na nossa cidade. Para encerrar, eu quero que você faça as considerações finais aos nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, dizendo que o nosso trabalho é difícil as pessoas dizerem o que o político faz. O que não faz é mais fácil. Então, eu agradeço a oportunidade para estar dizendo o que nós estamos fazendo na Câmara Municipal de São Luís. Obrigada pela participação. No próximo bloco, uma entrevista com Doris Lima Costa, coordenadora do projeto Radical Maranhão. O projeto tem o objetivo de retirar pessoas drogadas das ruas da capital. Bastante solta. Alô, é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Bom dia! O programa SOS Guará começa registrando o aumento dos golpes de venda do mesmo terreno para vários compradores. As vítimas identificaram um golpista que age no bairro da Vila Embratel como Nilson. Pelo menos 10 pessoas já deram queixa contra ele na 16ª Delegacia de Polícia na Vila Embratel. É cada vez maior o número de golpes da venda do mesmo terreno para várias pessoas em São Luís. Dessa vez, o caso aconteceu no residencial Resende na Vila Embratel. E segundo a vítima, a facilidade na hora de comprar o terreno foi o principal motivo que levou Rosana a cair no golpe. Ele disse, ó, você me dá uma entrada de 500 reais e fica parcelando 250. Aí eu digo, então tá bom moça. Aí ele disse, ó, amanhã você vem que eu vou mandar seu magno marcar e vou trazer o documento do terreno. A feirante afirmou que nunca suspeitou do golpe, pois o documento entregue pelo suposto estelionatário, que comprovava a venda do terreno, era o mesmo para todos os compradores. Vários boletins de ocorrência foram feitos na Delegacia da Vila Embratel. Mas a Justiça ainda não localizou o corretor responsável. Só o que eu quero é que ele venha devolver o dinheiro que a gente deu para ele. Segundo o advogado especialista, em casos como o do residencial Resende, após comprovado o golpe, as vítimas devem entrar na Justiça para solucionar o problema. Ela tem que procurar os responsáveis pela negociação junto com ela e tentar responsabilizá-los se houve algum tipo de fraude e buscar também a indenização na Justiça no âmbito civil, relativo aos valores que ela pagou nessa contratação. Ele também falou sobre os cuidados na hora de adquirir um imóvel. A pessoa que vai adquirir um imóvel, que pensa em adquirir um imóvel, ela tem que sempre buscar saber se quem está passando o imóvel é o efetivo proprietário. Tem que buscar no registro de imóveis a matrícula do imóvel, pedir uma certidão para que tenha ciência de quem é o proprietário, tenha ciência se há algum ônus real no imóvel, como um penhor, uma hipoteca. A partir disso, ela vai saber quem é o efetivo proprietário, ela também tem que tomar o cuidado de buscar conhecer a história desse proprietário relativo a ações na Justiça criminal, na Justiça cível também, porque débitos que ele possa ter na Justiça podem influir sobre o imóvel dele. Os moradores da Avenida Coutinho, no Anil, procuraram o SOS Guará para pedir providências à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para tapar os buracos dessa área. A via foi asfaltada há poucos meses pela Prefeitura de São Luís, mas a pavimentação já precisa novamente de reparos. Na hora do rush, um grande engarrafamento se forma no local por conta da dificuldade de passar pelos buracos que se multiplicam com as chuvas e o tráfego intenso de veículos. A Comissão de Administração Pública e a bancada de oposição na Assembleia Legislativa fizeram ontem vistorias em obras de responsabilidade do Governo do Estado para apurar suspeitas de supostas irregularidades na sua execução. As obras estão sendo realizadas em vários bairros na capital maranhense. Os quatro deputados saíram à procura do Clube de Mães Nossa Senhora das Graças que, segundo a Receita Federal, teria atividades relacionadas à defesa de direitos sociais e teria recebido nos últimos cinco anos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social mais de R$ 3 milhões que deveriam ser investidos em projetos de sistema de abastecimento d'água e rede de distribuição, além de melhoramento do caminho de acesso. O Clube das Mães foi inaugurado há 25 anos e estaria em pleno funcionamento aqui na Rua 7, no bairro do São Francisco, mas quem mora no local há pelo menos 40 anos diz que nunca ouviu falar do clube. Nós temos a nossa paróquia aqui no bairro, mas a associação tem lá independente, é da comunidade mesmo, é da igreja, né, da paróquia. O Clube das Mães não, se existe é desconhecido para nós. A instituição foi localizada na travessa da Rua 9, neste beco, no mesmo bairro, e atualmente funciona como creche particular. Mas a associação, na verdade, é uma creche, que por sinal faz um bom trabalho na região. O problema é que os R$ 3 milhões, nada foi gasto na creche. Não encontramos nenhum sinal das obras contratadas por R$ 3 milhões para fazer sistema de abastecimento d'água e melhoria de caminho de acesso. Os deputados querem saber do governo do estado como foram aplicados os mais de R$ 3 milhões que seriam destinados ao Clube de Mães e foram destinados a outras entidades de forma irregular. Disse que o convênio foi feito, mas que eles não ficaram com o dinheiro, que é mais de R$ 3 milhões que foi destinado para outras instituições. Então, aparentemente, pode ter sido um caso em que se usou a instituição para outras finalidades que não aquela que realmente está definida no convênio. A coordenadora da creche não soube explicar o que aconteceu e acredita que a instituição pode ter sido usada de forma irregular pelo governo estadual. Vocês estão vendo o meu trabalho aqui. É um trabalho que está sendo realizado. Eu sempre trabalhei com honestidade, com respeito. Vocês estão vendo. A empresa Sonortec, localizada no Araçagi, foi a responsável pela execução da obra. Mas nenhum representante da empresa foi localizado no prédio. Nós não conseguimos, perguntamos para os dirigentes que nos disseram que a entidade recebeu o recurso e apenas repassou. Não encontramos nenhuma obra realizada, não souberam nos informar. Então, para nós está caracterizado mais um convênio com uma grande suspeita de ser fantasma. Não se esqueça, se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente. E no próximo bloco, vamos ter aqui nos nossos estúdios o vereador Francisco Carvalho. E ainda hoje, vamos conversar com a advogada Fernanda Viana. Voltamos já já.